Devido ao grande número de roubos e assaltos que tem sido registrados em patrocínio, comerciantes estão envolvidos em buscar um aprimoramento e também iniciar o projeto Olho Vivo em Patrocínio. O projeto ESC foi idealizado pelo Conselho Comunitário de Segurança Preventiva de Patrocínio e várias reuniões tem sido realizadas envolvendo o próprio Conselho, Secretaria Municipal de Segurança, a CIP e CDL, bem como com empresários, como explica o presidente do Conselho, Valdir Ferreira das Neves. Exatamente, já tem seis anos, é um projeto de 2010 que o Conselho lança juntamente com a Polícia Militar e a gente vem agora, desde aquela época, a gente vem buscando as parcerias, trabalhando, temos aí um momento financeiro que o país vive que não é favorável, a gente discute tudo isso, estamos com reuniões intensas durante toda a semana, várias reuniões, reunião na CIP e CDL, reunião com a Secretaria Municipal de Segurança e vários outros segmentos da sociedade, visitando vários outros eventuais parceiros. Temos aí uma parceria já estabelecida desde 2010 com a ONET, a ONET agora estende a sua proposta, faz uma proposta mais abrangente, que a gente está avaliando, estamos analisando e a gente está discutindo tudo porque precisamos, no final de tudo isso, da parceria do município, que sem a parceria do município é quase que inviável o projeto, por uma série de razões e de detalhamentos, especialmente da manutenção de todo o sistema, o funcionamento de todo o sistema depende muito da participação do município. E óbvio que para você sentar com o prefeito e expor o que temos e a proposta para ser analisada, é lógico que a gente tem que levar tudo pronto para que possamos responder a todas as perguntas que o prefeito possa fazer. E a gente está trabalhando, buscando material, levantando, fazendo todo esse levantamento, custos e etc., para apresentar para o prefeito uma planilha de custos e qual seria a contrapartida do município para que a gente possa lograr êxito na implantação do sistema em patrocínio. O prefeito Eromar recentemente falou sobre a situação, que estava buscando recursos, inclusive, para essa implantação e seria dentro dessa parceria com o conselho, pode? Todos somos parceiros, todos estamos buscando, cada um com o seu canal de acesso. Lógico que o canal que o prefeito tem é bem mais amplo, ele tem mais opções e a gente trabalha junto à sociedade porque, embora a segurança seja um dever do Estado, também é obrigação de todos nós. Então, a gente vê o momento, entende as dificuldades do município, o município não está com a saúde financeira favorável para abraçar esse projeto sozinho e nada mais justo que nós, enquanto sociedade, possamos contribuir para o êxito desse projeto que, sem dúvida alguma, fará uma significativa diferença na segurança pública de uma forma geral no município de patrocínio. O repórter Renato Oliveira, Difusora, está ligado, está informado.